Bom dia, bom dia, pra você que tá devendo e luxando todo dia Pode olhar, meio dia, é sexta-feira e eu já tô mandando foto de bebida Bom dia, bom dia, pra você que tá devendo e luxando todo dia Pode olhar, meio dia, é sexta-feira, meio dia e eu quero mexer mais não Quero mexer mais não, quero mexer mais não Quer mexer mais não, segura no refrão Com nome no Serasa, devendo no Nubank Tomando Itaipava no copo de Stanley Botando Red Label dentro do Royal Salute É sexta-feira e o agiota que lute Com nome no Serasa, devendo no Nubank Bebendo Itaipava no copo de Stanley Botando Red Label dentro do Royal Salute É sexta-feira e o agiota que lute Olha ele aí, fazendo dublê de rico, cometendo crime de empréstimo culposo Que é aquele sem a intenção de pagar Bom dia, bom dia, pra você que tá devendo e luxando todo dia Pode olhar, meio dia, é sexta-feira e eu já tô mandando foto de bebida Bom dia, bom dia, pra você que tá devendo e luxando todo dia Pode olhar, meio dia, é sexta-feira, meio dia e eu quero mexer mais não Quero mexer mais não, quero mexer mais não Quer mexer mais não, segura no refrão Com nome no Serasa, devendo no Nubank Bebendo Itaipava no copo de Stanley Botando Red Label dentro do Royal Salute É sexta-feira e o agiota que lute Com nome no Serasa, devendo no Nubank Bebendo Itaipava no copo de Stanley Botando Red Label dentro do Royal Salute É sexta-feira e o agiota que lute Solta o cheque, bebê É hit! Amigo, o dinheiro tá aqui, faça bons negócios Obrigado Juízo Muito obrigado Dia 30 Amigo Que Deus te abençoe Dia 30 você pode esperar, eu vou te pagar direitinho Muito obrigado Com a mão, acompanha o cálculo da exploração Pessoal Com a mão, acompanha o ederim Antes é o mesmo a mão, não só Tchau Temoso Com oi Com a mão, ó Com a mão, ó E com a mão, ó E com a mão, ó Com a mão Com a mão, ó Com a mão, ó